Você é da cidade, eu sou do interior Não larga seu carro, nem o salto alto Eu não largo minha bota, nem o meu cavalo E você disse que tá apaixonado em mim Mas será que você tá tão disposta assim? Será que larga tudo e vem viver na roça? Quero saber se vai aceitar minha proposta De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sabade e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião a jantar no fogão a lenha Agora é com você, decidam se vale a pena De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sabade e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião a jantar no fogão a lenha Agora é com você, decidam se vale a pena E puxou dano e tecla Não sei se vai dar certo ou só vai causado Você é da cidade, eu sou do interior Não larga seu carro, nem o salto alto Eu não largo minha bota, nem o meu cavalo Você disse que tá apaixonado em mim Mas será que você tá tão disposta assim? Será que larga tudo e vem viver na roça? Quero saber se vai aceitar minha proposta De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sabade e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião a jantar no fogão a lenha Agora é com você, decidam se vale a pena De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sabade e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião a jantar no fogão a lenha Agora é com você, decidam se vale a pena HB estúdio, gravando tudo ao vivo E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido Não sei se vai dar certo ou só vai causado Sabade e domingo é só o piseiro